O sol chegou, vamos dançar O ritual vai começar O sol chegou, vamos dançar O ritual vai começar Aconteceu a luz de Deus Papai chamou, sou eu, sou eu Ajoelhado aos pés da cruz Firmei meu rezo na santa luz Ajoelhado aos pés da cruz Firmei meu rezo na santa luz Um beijaflor rezou pra mim Nós somos flor nesse jardim Um beijaflor rezou pra mim Nós somos flor nesse jardim De flor em flor tem um beijinho Pra cada flor tem um carinho Jardim das flores da mãe de Deus Curando as dores dos filhos seus A mãe azul dança no céu Na santa luz de São Miguel A mãe azul dança no céu A santa luz de São Miguel Mãe manjada na beira-mar Chama o seu filho do fim Que está ajoelhado Ajoelhado ao cruzeiro Ajoelhado ao cruzeiro Cantando o hino é o primeiro Ajoelhado ao cruzeiro Cantando o hino é o primeiro Ajoelhado ao cruzeiro Ajoelhado ao cruzeiro Mãe, irmã, já na beira-mar Chamou seu filho, o fim está Ajoelhado frente ao cruzinho Cantando o hino, é o primeiro Ajoelhado, aconteceu Rua Branca, São Irinei